Vou mostrar aqui a propriedade do Seu Pedro Seib Rapaz, pense num Senhor também, gente boa Pra caramba É... Uma alma abençoada, ele até me deu isso aqui Me deu banana Me deu pocã Aqui, vou mostrar a propriedade dele aqui Muito legal Ele e o Seu Antônio Aí, ó Valeu, meu amigo, obrigado Vou postar no Youtube Aí o filho dele aí, ó Muito gente boa Deus abençoe esses corações Que a gente encontra aí Andando aí pelo mundo Tem muita gente ruim, mas tem muita gente Boa também E a gente não Não devemos julgar Por causa de uma maçã Estragada, o sexto todo está estragado Não, tem muita gente boa Também, muito bacana É muito legal mesmo E Deus abençoe também Esses grandes corações aí Que a gente encontra aí E fiquem com Deus aí, pessoal Mostrando aqui, ó Pra vocês aqui, ó Tô saindo, né O maquinário dele aí, ó A gradona aí Tem magra, trator Ô, diabo aí, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau